Nesse vídeo eu vou falar sobre as diferenças entre interfaces de áudio e mesas de som que também são interfaces e o que eu recomendo para quem quer gravar com qualidade. Vamos lá? Lembrando que essa é a minha opinião, opinião do canal Repair Brasil e não uma verdade absoluta. Vamos começar com as definições. Interfaces de áudio convertem sinais analógicos que vêm de microfones e instrumentos em sinais digitais que os computadores e os softwares conseguem entender. As interfaces também são responsáveis por enviar o áudio digital para os headphones e para os monitores de referência, nesse caso fazendo uma conversão de digital para analógico. Para esse bate-papo entre interface e mundo real ocorrer, a interface precisa de pré-examplificadores justamente para receber os sinais de microfone, de voz e de conversores. Um conversor analógico digital, que a gente chama de AD, para justamente converter o sinal de instrumento em sinal digital que vai para a DAW e para o computador. E um conversor DA, digital analógico, que é para sair da interface e ir para os monitores de referência e para os headphones. Os preços das interfaces variam muito e geralmente tem a ver com a qualidade dos prés, a qualidade dos conversores e a quantidade de canais da interface. Cada canal de uma interface pode ser enviado separadamente para a sua DAW, justamente para ser mixado e tratado com carinho em relação aos outros canais da sessão que você está trabalhando. As mesas de som ou mixers, elas também têm pré-examplificadores, elas amplificam o som analógico. Se são mesas digitais, elas também têm conversores digitais. E além disso, elas têm uma série de recursos que as interfaces geralmente não têm, como equalizadores, compressores, reverbs, que podem ser usados no momento em que o músico está tocando, sendo ideais para uso ao vivo, shows, etc. Esses recursos adicionais nem sempre são necessários para quem quer gravar em um estúdio, porque equalizadores, compressores, reverbs, gates, como eu falei aqui, existem aos montes e de muita variedade de plugins nas DAWs em que você mixa, como por exemplo o Reaper. A onda é que tem mesas de som que também são interfaces, com a saída USB e com drivers que são reconhecidos pelo sistema operacional e pelas DAWs. Então fica a dúvida, o que é melhor comprar para gravar com qualidade no seu estúdio? Uma interface ou uma mesa de som que também é interface? Pois é, se você não tem nenhuma das duas ainda e quer começar a gravar, eu recomendo uma interface de dois canais, como por exemplo aquelas da Focusrite, da PreSonus ou até mesmo da Behringer. Mesas de som com vários canais e com preços parecidos a essas interfaces de dois canais que eu estou falando, geralmente tem uma qualidade do conversor e do pré inferior à qualidade das interfaces. E na grande maioria das vezes, essas mesas com vários canais só tem duas saídas, ou seja, por mais que você coloque seis, oito microfones ou oito entradas nessa mesa, você só vai poder gravar estéreo, esquerda e direita, o que dificulta e às vezes impossibilita o processo de mixagem na DAW. Para uma mesa de som que também é interface, ter várias entradas e várias saídas para você poder gravar muitos canais, aí vai exigir que você gaste um pouco mais de dinheiro, como por exemplo a mesa XR18. E mesmo assim, geralmente uma interface que tem vários canais grava com mais qualidade do que uma mesa de som que também é interface que tem o mesmo número de canais e saídas também, se elas têm uma faixa de preço parecida. Certo, e se eu quiser então comprar as duas? Ou seja, eu quero gravar com minha mesa de som, certo? E daí eu quero plugar a saída da mesa de som na interface, da interface e ir para o Reaper. Pois é, eu não recomendo que você faça isso, porque você só vai poluir o sinal, vai adicionar barreiras. Na grande maioria dos casos, isso não é recomendável. A não ser que você tenha uma mesa de som esplendorosa, que valha milhares de reais, com prés valvulados ou coloridos ou maravilhosos, o que geralmente não é o caso para quem está começando a gravar. Um caso que pode compensar você ter uma mesa de som USB, que seja interface, no lugar de apenas uma interface, é quando você grava podcast, por exemplo, com 3, 4 convidados. E aí você pode ter uma mesinha assim, com 4 entradas, ela vai lhe gerar uma saída LR, que já vai vir meio que mixada, porque na mesa de som tem os recursos que eu falei, né? Qualizadores, compressores. Então você já, em tempo real, enquanto está rolando o podcast, já faz a sua mixagem aí e só grava LR. Nesses casos, eu recomendo realmente uma mesa de som que seja interface. Resumindo, apesar de que cada caso é um caso, em geral, a gente presume que em um estúdio de gravação, você não vai precisar dos recursos que tem numa mesa de som, como equalização, compressão e reverb, porque você pode fazer isso com tranquilidade no Reaper. Então, mais uma vez, na grande maioria dos casos, eu recomendo você comprar uma interface, e não uma mesa de som que seja interface também. Agradeço a todo mundo que aguentou esse vídeo até agora, agradeço os queridos membros do canal, que recebem todo esse conteúdo com um mês de antecedência. Quer saber como é que faz para virar membro? É só clicar no botãozão Seja Membro, que tem embaixo de qualquer vídeo meu. Quem não está no meu Instagram, está marcando bobeira, porque lá tem conteúdo todo dia, meu amigo, inclusive respondendo as dúvidas de vocês. E quem gostou, curte e compartilha, que toda semana tem vídeo novo sobre a melhor doll do mundo.